Um pincel sintético pode custar menos de 2 dólares, mas um pincel série 7 de Zebelina Kolinsky pode custar mais de 300. Mas por quê? Fazer um pincel série 7 de Zebelina Kolinsky para aquarela não é fácil. O pincel de tamanho maior pode levar quase uma semana e meia para ser feito. O treinamento dura 3 anos e existem apenas 9 pessoas que podem fabricar esses pincéis no mundo. Para deixar ainda mais caro, todos os pincéis são feitos com pelo de Zebelina Kolinsky, uma doninha siberiana. O quilo desse pelo é 3 vezes mais caro do que o ouro. Os pelos de Kolinsky foram escolhidos porque todos os fios têm uma superfície de escamas direcionais e interligadas, mas apenas os pelos protetores da cauda são usados. Em 1866, esses pincéis foram projetados para serem os melhores possíveis para pintura em aquarela e a habilidade necessária para fazer cada um deles é a mesma desde então. Legenda por Sônia Ruberti